Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, querido ou querida estudante do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Graças a Deus, estamos de volta. Essa é a aula de número 13, certo? E bom, você já me conhece, mas não custa eu fazer aquela formal apresentação. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, essa maravilhosa ciência. Bom, eu sou professor lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, certo? Eu estou vestindo aqui uma camisa vermelha vinho, por cima o jaleco branco, né? A minha pele é branca, meu cabelo é preto e atrás de mim tem ali o cartaz da Secretaria Municipal de Educação desse nosso fantástico município, apelidado de Princesa do Sertão, tá bom? Bom, e aí, professor, colégio mesmo, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, nessa aula a gente vai desenvolver noções sobre um negócio chamado de ângulo, né? Ângulo. Onde é que você já ouviu essa palavra ângulo? Galera do Baba aí, cadê a galera do Baba? Quando a gente chuta a bola, a gente faz o gol, a bola entra na quina da trave, a gente fala assim, rapaz, eu coloquei a bola no ângulo, ó? E aí, essa coisa de ângulo tá por dentro? Bom, é pra isso que a gente tá aqui nessa aula, certo? E pra ver também algumas dessas medidas de ângulo, tá? Mas a gente vai ver isso tranquilamente, bonitinho ali, em uma tela bem bacana que eu preparei pra você, que é a nossa tela, a tela aí do nosso quadro virtual. Eu vou pegar essa tela, fique tranquilo, fique tranquila, e olha só, vamos lá, vai dar certo, confia, acredita, e tá aí essa nossa tela bacana. Pessoal, eu já fui muito perguntado do seguinte, professor, eu quero ser... Professor, eu vou estudar medicina, por exemplo. Eu vou usar matemática pra quê? Se eu vou ser médico. Professor, eu vou ser, sei lá, bombeiro. Professor, como é que eu vou usar matemática, velho? Se eu vou ser bombeiro. Bom, né? A matemática, ela está em várias, várias e várias, aos montes, né? Ela está presente em muitas profissões, muitas. E muitas pessoas ficam se perguntando pra que estudar matemática se quando eu crescer eu vou ser... a minha profissão não vai exigir isso. Será mesmo que a profissão que você quer ser não vai exigir de você que você saiba alguma coisa sobre matemática? Então, se liga aí, que eu vou te trazer um exemplo bem bacana pra você, principalmente, que está pensando em ter uma profissão dentro da área da saúde, seja na medicina, seja na enfermagem, seja na fisioterapia, na odontologia, enfim, né? A matemática aparece em várias dessas profissões da área de saúde, né? Na verdade, a matemática, ela está nos lugares onde nós menos imaginamos que ela possa estar. Então, vamos pensar aqui... Vamos pensar aqui... Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, nós estamos vivenciando um período de pandemia mundial, né? E estamos numa fase onde os países do mundo estão engajados, né? Em promover uma vacinação em massa, né? Para prevenir maiores efeitos que possam ser causados pelo vírus, né? O COVID-19, tá? Então, na vacinação, a vacinação que é algo que está acontecendo muito, né? Que tem acontecido em vários países do mundo, nesse momento que essa aula está sendo gravada. Por que que a vacinação acontece dessa forma? Por que que a agulha, ela é injetada no seu braço, né? Não sei se... Mas, enfim... Da forma como ela é aplicada, né? Por que que ela é aplicada dessa forma, né? Algo em torno disso aqui. Certo? Por que que a agulha é aplicada desse jeito? Bom... Pasmem! A forma como é aplicada a agulha para uma vacinação, ou para a injeção de um remédio, ou até mesmo para fazer retirada de sangue para exames, né? A forma como a agulha é posicionada, ela tem uma intenção, tá? E olha só, uma curiosidade interessante é que o modo de fazer a administração, né? A forma de injetar a agulha, são melhores compreendidas quando usamos os ângulos que aprendemos nas aulas de matemática. Olha só, né? A gente tem quatro tipos de aplicação para essas agulhas, né? A gente tem a intramuscular. Intramuscular significa a agulha tem que passar entre os músculos. Então, a agulha precisa estar posicionada para quando ela for injetada, ela alcance o músculo. Porque antes do músculo, ela vai ter que passar pela epiderme, pela derme e pelo tecido subcutâneo. Então, ela só pode ser aplicada com essa inclinação. Olha, eu falei de inclinação. E isso que eu estou chamando de inclinação, já é uma ideia para a gente entender ângulos, tá? Ah, professor, então ângulo tem a ver com inclinação? Sim. Beleza? Então, a gente tem esses quatro tipos de aplicações. A subcutânea, que ela tem a intenção de alcançar o tecido subcutâneo. A intravenosa, entre a veia, né? Entre as veias. A intravenosa, que tem o objetivo de alcançar a veia. E a intradérmica, que tem o objetivo de apenas alcançar a primeira camada de pele. Mas antes, né? Antes de tudo isso, antes dessa coisa toda, eu queria pensar com você em outra situação, certo? Mas, por exemplo, dessas opções de aplicações, Qual é aquela usada para a vacinação? É a intramuscular, é a subcutânea, a intravenosa ou a intradérmica? Bom, você já foi vacinado, você já tomou alguma vacina alguma vez da sua vida e sabe que a agulha, ela é colocada dessa forma no seu braço. Então, para a vacinação, é claro que a opção de aplicação é a opção intramuscular. Beleza. Mas, professor, o senhor está falando, está falando, está falando. Está parecendo mais uma aula de ciências. Pois é, mas a matemática está em todo lugar, certo? Antes de a gente pensar nessas internações de agulha, porque tem umas medidas, ó. Tem umas medidas. Para cada aplicação tem uma medida de ângulo, ó. Certo? Antes de a gente pensar nessa situação, vamos pensar nessa daqui, ó. Vamos observar essas imagens aqui, ó. Ângulos. O que é isso? O que é esse negócio de ângulo? Bora entender essa paradinha aí. Vamos olhar aqui a tesoura. A tesoura tem... A tesoura existe uma abertura. A gente pode fechar ela ou a gente pode abrir a tesoura. Quando a gente abre a tesoura, né? Essa abertura da tesoura faz com que apareça aqui dentro uma região. E essa região é o que a gente chama de ângulo. Ah, professor, então já sei. Se eu quiser entender ângulo, eu posso pensar em abertura. Perfeito. Pensou em abertura? Dentro da abertura, aquela região é um ângulo. Da mesma forma, a gente pode pensar ali, ó. Na porta, aqui na porta, ó. A porta com a entrada forma uma abertura. Que é todo esse espaço aqui. Essa abertura nada mais é do que um ângulo. Certo? Ou, de uma forma mais bacana, que é uma realidade mais próxima de vocês. Galera do Baba, me ajuda aí. Olha só nessa imagem onde tem ali algumas crianças jogando bola. Atrás daquela menina ali de camisa marrom, tem a trave de futebol. Só que eu destaquei dois postes dessa trave. O poste vertical, né? Um poste vertical, vertical significa em pé. E esse poste vertical com o poste de cima, o poste horizontal. Esses dois postes formam também uma abertura. Essa abertura é o que a gente chama de ângulo. E é por isso que quando o jogador de futebol chuta a bola e a bola passa por aquele espaço ali na quina, a gente fala que o jogador colocou a bola no ângulo. Porque o poste vertical com o poste horizontal forma essa abertura e dentro dessa abertura tem um ângulo. Certo? Beleza, professor. Então, quer dizer que se eu pensar em abertura, eu estou pensando em ângulo, exatamente. Beleza, professor. Então, se eu pensar em inclinação, eu também estou pensando em ângulo. Por que inclinação? Porque quando a gente fala de inclinação, a gente fala de ângulo também. Porque, olha só lá nas agulhas, as inclinações das agulhas. Se a agulha está mais em pé, ela forma um tipo de ângulo. Se ela está mais deitada, ela forma outra medida de ângulo. E assim vai. Então, essas são as duas ideias para a gente entender o que é ângulo. Abertura e inclinação. Mas assim, a geometria, com base na geometria, o que é ângulo mesmo? O que é que é ângulo na geometria? Vamos construir duas semirretas partindo de um mesmo ponto. Esse ponto chamado de origem. Como assim? Duas semirretas. Eu vou pegar aqui, ó, semirreta. E vou fazer uma aqui, ó. Vou fazer essa semirreta aqui. Que bacana. Prontinho. Essas letrinhas que aparecem é apenas para dar nome aos pontos. Tá? E aí eu tenho que construir duas, ó. Duas semirretas. Duas semirretas. Eu já fiz uma. Só que a outra tem que partir do mesmo ponto de origem. Origem é começo. É onde está começando a semirreta. Essa semirreta que eu fiz está começando aqui, ó. Nesse ponto B1. Então a outra semirreta que eu vou fazer vai começar aqui também, ó. Vai ficar uma coisa próxima disso. Certo? Mas vamos fazer essa semirreta direitinho, né? Para ficar bacana. Ó. Semirreta começando em B1. Beleza. Show de bola. Pronto. Pensa comigo aí, rapidinho. Entre essas duas semirretas existe uma abertura. Correto? Que é toda essa parte que está aqui dentro, ó. Toda essa parte que está aqui dentro é a abertura que essas semirretas estão fazendo. Então toda essa região aqui da abertura é o que a gente vai chamar de ângulo. É toda essa partezinha aqui, ó. Infinitamente, tá bom? Porque semirretas são elementos geométricos infinitos. Se eu puxar a tela ali para o lado, ó. Você vai perceber isso, ó. Ó. E isso aqui vai infinitamente. Não sabemos onde é que isso vai acabar. Então toda essa região ali dentro das semirretas é ângulo. Tá? Beleza, professor. Massa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escrever o que é ângulo. Vamos escrever o que é ângulo. Vamos apagar essas coisas aqui para não bagunçar muito. Pronto. Vamos escrever o que é ângulo. Ângulo é isso que a gente acabou de fazer. Ângulo é... Olha só. Ângulo é a região. Certo? Ângulo é a região. E essa região é formada como? Formada por duas semirretas. Duas semirretas. E essas semirretas estão como? Duas semirretas que se encontram no mesmo ponto de origem. Isso é ângulo. A geometria diz que ângulo é isso aí, ó. É a região. Região, lembre-se, região é a abertura. É o que está dentro da abertura. Essa região aqui, ó. Essa região é formada como? Duas semirretas. E como é que essas semirretas estão? Estão se encontrando no mesmo ponto de origem. Elas começam no mesmo ponto. Tá bom? Só que assim eu achei um errinho em uma coisa que eu digitei. Vamos colocar direitinho. Se encontram. Faltou uma letrinha O aqui, ó. Pronto. Isso é ângulo, do ponto de vista da geometria. Mas a forma mais simples de entender ângulo é pensar em abertura ou inclinação. Belezinha? Mas o ângulo, ele pode ser medido. O ângulo, ele pode ser medido. Tá? Como assim, professor? O comprimento a gente não mede? E a gente disse que aquele comprimento pode estar em metro, pode estar em centímetro ou em milímetro. O ângulo, a gente pode medir o ângulo. Certo? E a unidade de medida do ângulo é o grau. Então, toda vez que a gente medir algum ângulo, é tantos graus. Certo? E com as mãos, manualmente, existe um instrumento para a gente medir ângulo, que é o chamado transferidor. Olha só. Transferidor. Certo? Transferidor. Que é esses dois instrumentos aqui, que você conhece. Talvez você já tenha, né? Talvez você tenha em sua casa esses instrumentos. Tá? Esse redondinho aqui é o transferidor de uma volta. Né? Ele faz uma volta, ó. Se ele começa aqui, ele vai fazer essa volta e vai parar aqui, ó. Então, esse é de uma volta. Essa uma volta completa, a gente diz que tem 360 graus. Toda volta completa é 360 graus. É a medida do ângulo de uma volta completa. Mas tem esse aqui, ó, que é metade. Metade daquele primeiro ali. Bom, é meia volta. Se o primeiro é uma volta e esse aqui é metade, né? Meia volta. Então, metade de 360, ó. 180. É só você fazer 360 dividido por 2. Como assim, professor? O primeiro, você consegue medir ângulos, né? Você consegue ter medida de ângulos de 0 até 360. Já o segundo, né? O de meia volta. Você vai conseguir medir ângulos de 0 até 180. Tranquilão? Massa? Bacana. Bom, então vamos fazer assim, ó. Vamos construir aqui algumas medidas de ângulo. Tá bom? Como? Tranquilo. A gente vai usar esse recurso digital, certo? Dá pra gente criar aqui, ó. Fazer vários ângulos com várias medidas. Vamos fazer aqui um ângulo de 45 graus. Olha só que bacana. Um ângulo que mede 45 graus. Aí agora é só a gente ligar os pontinhos, ó. E aí a gente tem o ângulo feito, bonitinho. Ó. Esse ângulo mede 45 graus. Vou tirar algumas dessas letrinhas. Só pra ficar mais bacana de enxergar. Ó. E eu posso mexer nesse ângulo, ó. Aumentar aqui, ó. Os lados do ângulo. Mas veja que ele continua medindo 45 graus. Bacana, hein? Que legal, professor. Vamos fazer aqui um ângulo de... Vamos pensar em um ângulo de 90 graus. Esse é importante. Por que que é esse importante? Esse aqui até apareceu nas agulhinhas lá da injeção. Eu volto lá daqui a pouco pra você ver. Ó. Mas vamos fazer aqui um ângulo de 90 graus. Vamos tirar 45. Vamos colocar 90. E olha só. Temos aqui um ângulo de 45 graus. A gente só precisa agora ligar esses pontinhos. Ó. Ou até aumentar. Vamos deixar ele menorzinho pra ficar bonitinho. Vamos ligar os pontos pra ver o ângulo. Ó. Beleza. Show de bola. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Esse ângulo, ele recebe um nome bacana. Ele é chamado de ângulo reto. Por que ângulo reto? Quer ver só lá na agulha? Vamos voltar lá? As agulhazinhas das injeções. Por que que o ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto? Porque, olha só. Olha só. A agulha entra de cima pra baixo no braço, reta. Ela entra reta, ó. De cima pra baixo. E com sua pele, ó. Com a sua pele, vai formar aqui esse ângulozinho de 90 graus. Esse ângulo aqui vai dar 90 graus. Se a gente medisse, né, esse ângulozinho vai dar, aí, tem que dar uma medida de 90 graus. Certo? Bacana. Vamos voltar lá. Vamos fazer só mais algumas medidas? Vamos fazer aqui agora uma medida de meia volta. Ó, essa é bacana. Vamos fazer aqui uma medida de ângulo de meia volta. Olha só o que é que vai acontecer. Ângulo de meia volta. Meia volta, como tá ali na tela, 180 graus. Olha só. Tira 90. E vamos colocar 180 no sentido horário. Pronto. Olha o ângulo de meia volta aí. Você consegue perceber que é de meia volta? Olha só essa metade de uma volta aqui. Esse verdinho, bem parecido com o transferidor de meia volta. Ó. Bacana. Vamos ligar os pontos, né? E aí estamos nós construindo aqui vários ângulos. que é possível você fazer usando o transferidor manualmente. Certo? Vamos fazer aqui um ângulo de... Vamos aumentar. Vamos aumentar essa medida. Vamos botar aqui 270. Olha só. 270 graus. E aí dá pra gente fazer uma brincadeira enorme com isso, né? E conseguir construir esses ângulos. Eu vou construir com o lado contrário. Eu vou construir no sentido horário. Não é o horário que eu quero. É o anti-horário. Beleza. Essa fatiazinha aqui, ó. 270 graus. E dá pra gente fazer outros, né? Dá pra gente fazer aí um monte, um monte, um monte. Um monte de ângulos, né? Com várias medidas, tá? Belezinha. Bacana. Isso é o que a gente tem pra aula. Pra essa aula. A gente cumpriu aqui o nosso objetivo. Que é ter noção de coisas em relação a ângulo. Primeiro, que, ó. Está em uma situação, né? Os profissionais da saúde usam muito essa ideia de ângulo para aplicação de vacinas, né? Injeções, retirada de sangue. Abertura e inclinação, né? Determina a região chamada de ângulo. O que é ângulo para geometria. E aqui, algumas medidas de ângulo. Bacana, hein? Bom, mudando de tela. Vamos finalizar essa aula. Eu espero que você, desde já, tenha gostado. Eu curti, tá? E, como eu disse, o que é que foi importante para essa aula? Perceber a matemática, né? Nesse caso, a geometria. Porque ângulo tem a ver com geometria. Que faz parte, né? De profissões. Eu falei de profissões relacionadas à saúde. Mas, por exemplo, a engenharia, a arquitetura. Também aparece essa coisa de ângulos, né? E desenvolver noções sobre ângulo, né? O que é ângulo? Ângulo tem a ver com o quê? Com que ideia? Certo? Então, essa foi a ideia para essa nossa aula. A aula de número 13. Então, faça uma lista com nome de objetos ou coisas que você consiga perceber no seu dia. Onde, nesse objeto ou coisas, você consiga perceber que ali tem ângulos. Né? E quando a gente faz esse exercício, a gente começa a perceber que as coisas que a gente estuda, que a gente tem estudado aqui, estão sim à nossa volta. Belezinha? Bom, então, desde já, me despeço. Até a próxima, tá? Não esquece, para nós, nunca, jamais, matemática vai ser problema. Matemática sempre é solução. Valeu! Matemática sempre é solução. Matemática sempre é solução. Matemática sempre é solução. Matemática sempre é solução.